5, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Assim, ó Logo hoje que eu ia trair a minha namorada Inventou o que queria comigo também E ainda levou a amiga dela Pra piorar o jardim amacado com essa amiga Que já levou E eu fiquei pensando Isso valeu o que eu vou Mas eu sou pegador Mas eu sou fuleiragem Me chamam de Daniel Sou aluno lá do seu Mas eu sou pegador Mas eu sou fuleiragem Me chamam de Daniel Sou meu professor da sua via Eu falo que vou no banheiro Ou no bar pegar uma pia Sou bonista Vem jogar fumaça Fico lá no escurinho Esperando a sua amiga Tô sumiço com a minha fumaça Eu falo que vou no banheiro Ou no bar pegar uma pia Sou bonista Vem jogar fumaça Sou bonista Vem jogar fumaça Vem jogar fumaça Eu falo que vou no banheiro Como hoje que eu ia trair a minha namorada Inventou comigo também Ainda levou a amiga dela Da minha oral já tinha marcado com essa amiga Que a levou E eu fiquei pensando Sem se fazer tudo Mas eu sou pegador Mas eu sou fuleiragem Me chamam de Daniel Sou meu professor da sua via Mas eu sou meu professor da sua via Eu falo que vou no banheiro Ou no bar pegar uma pia Sou bonista Vem jogar fumaça Dizendo lá no escurinho Esperando a sua amiga Sou bonista Com a minha fumaça Eu falo que vou no banheiro Ou no bar pegar uma pia Sou bonista Vem jogar fumaça Dizendo lá no escurinho Esperando a sua amiga Tô sumiço Com a minha fumaça Foi bom, 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 bom Eu saí de finir de um jeito Que ela reviu Eu saí de finir de um jeito Que ela reviu Eu falo que vou no banheiro Ou no bar pegar uma pia Tô sumiço Com a minha fumaça Quem gostou faz o barulho